Lá em cima, né? É Tá cheijando a água lá, ó Tá cheijando a água lá em cima Ó lá, ó É, a água... não sei É, a água... não sei É, a água... não sei Não é cuidadosos que eu tenho que ter efeito tá fazendo, não é? Cuidado, gente Cuidado, gente